Agora a gente atualiza os dados da Covid-19 aqui no Brasil. Mais de 1.185.600 casos já foram confirmados. Desses, 649.908 já estão recuperados e 53.830 foram a óbito. Os outros 484.000 casos continuam em acompanhamento de acordo com o Ministério da Saúde. E ainda segundo o Ministério, os dados mostram que nas últimas semanas os casos aumentaram nas cidades do interior do país. Com isso, o governo adotou uma nova estratégia de testagem do vírus. Agora, além dos casos graves, o exame RT-PCR vai poder ser feito em casos leves de síndrome gripal, nas unidades de saúde sentinelas e nos serviços de saúde que se credenciarem como centros de atendimento à Covid-19 em todo o país.